Olá pessoal, hoje é dia 14 de junho de 2024. Nós viemos a Petrópolis, no Rio de Janeiro, resolver umas coisinhas de negócio. E na volta, passamos aqui por Teresópolis, que é bem perto. E tem umas pousadinhas mais em conta, claro, já que a gente não vai fazer bate-volta, vamos pousar aqui mesmo. Daí eu descobri que aqui perto, no bairro do Alto, onde nós estamos, do ladinho tem outro bairro, onde fica o famoso Clube Granja Comarim. É o principal clube de Teresópolis e um dos principais clubes do estado do Rio de Janeiro. Por conta de quê? Do privilegiado espaço físico e estrutura em atrativos sociais. Vamos lá. E fica do lado do Lago Comarim. Vamos lá ver o lago? Bom, o lago fica no dos bairros mais nobres da cidade, o bairro Comarim. E fica dentro desse condomínio de casas particulares, chamado Granja Comarim. E só é liberado a visitação aos fins de semana. E feriado também. Portanto, programa e direitinho a visita, hein? Do lado direito tem o condomínio, chique pra caramba. Do lado esquerdo, aqui vocês estão vendo, o Clube Comarim. A gente não pode entrar porque a gente não é sócio, né? Depois, no final, eu falo pra quem quer ser sócio. O clube ocupa um terreno de 149 mil metros quadrados, com 8 mil metros e meio de área construída. Aqui em frente, a gente vai seguir até o lago. Vou mostrar pra vocês como é o lago. E lá, na ponta do lago, tem a CBF. Dentro de treinamento das seleções de futebol brasileira. Masculino e feminina. Condomínio Comarim Gleba 6. Propriedade particular. Olha a vista que tem. Caramba! Se amanhecer, dar uma caminhada nesse condomínio pra poder fazer sozinho. Chato, hein? Olha o sol nascendo no lago Comarim. Olha o passarinho. Que lindo! A granja Comarim está situada bem às margens do lago Comarim. De onde vem esse nome Comarim. Mas por que granja? Porque essa fazenda, antigamente, antes de virar um clube, o proprietário criava galinhas e muitas outras aves. E muitas raposas também. Aliás, tinha outros animais. E era considerado até um mini zoológico. E era aberto a visitação nos finais de semana. Vamos ver o lago? Que lindo! Muito lindo! Final de tarde, o solta se pondo os cantinhos dos pássaros e até os cachorrinhos latindo. Fica muito lindo isso aqui. Uma paz! Eles correm atrás da gente. Vai andar? Olha lá. Olha ali o tanto de ganso. Além do pôr do solta, aqui dá para ver a Serra dos Órgãos, que fica ao lado direito. E lá em frente, o centro de treinamento da Seleção Brasileira. Olha ali o condomínio. Que imagem linda daqui no final de tarde. É muito ganso. E ainda bem que tem uma área ali, uma grade, né? Porque senão eles vinham para cá. Mas eu acho que eles vinham. Se ele pula na água e sobe aqui. Isso aqui deve estar no horário deles se recolherem. Vou botar a placa aqui. Música Os campos verdinhos, né? Vem lá, ó. O brazão. É, não tá? Tá, não dá para ver, não? O show bateu bonito. Sim, gol! Ouça os gritos. A situação é humilde em tudo. Eu entro aqui de manhã. É? Traz isso aqui com os mil. É a pena que a gente não pode entrar para ver como é que é lá dentro. Por que tem tanto ganso assim? Será que ainda tem um grande? Já que a gente não pode entrar aqui nem no clube. Só o sócio pode entrar no clube. E para se associar, você tem que comprar o título. O título de sócio está mais ou menos cinco mil reais. E você só chega aqui com o seu documento, comprovante de residência, já faz o cadastro na entrada lá na portaria. E já vira sócio e já pode entrar. Lá dentro você vai encontrar restaurante, boliche, salão de beleza, bar, sinuca, sala de TV, de leitura, de massagem, biblioteca, quadra de esportes, todos. Piscina, departamento médico, ginásio, poliesportivo, né? Música ao vivo também. A dica é, se você estiver interessado em comprar um título, dá uma ligada para lá e pergunta se tem alguém querendo repassar o título. Porque tem pessoas que têm título há muitos anos e não usam mais o clube. E desiste e botam à venda. Então fica mais barato. O clube abre às oito da manhã e fecha às vinte e duas horas da noite. O endereço é Avenida Ercílio Ferreira dos Santos, noventa e sete, Granja Comari, Teresópolis, Rio de Janeiro. O CEP 25, novecentos e cinquenta e oito, setecentos e vinte. Também tem o site www.clubecomari.com E tem Instagram, e tem Facebook e YouTube. Aqui não falta a opção para você conseguir entrar em contato com eles, se você estiver interessado. Uma coisa certa, aqui é muito harmonioso e bonito, a natureza faz a sua parte. O sol direto, o vento, maravilhoso. E agora vamos voltar para casa e na ida eu vou mostrar para vocês uma coisa soberba, maravilhosa. É o mirante da vista soberba. Vocês vão ver a Serra dos Órgãos. É uma loucura. Estivemos lá o ano passado, subimos a trilha até lá em cima, nas montanhas, para ver essa imagem de serração embaixo. Mas quando chegamos lá, infelizmente, estava tudo branco, não dava para ver nada. Do topo até lá embaixo. Então descemos muito triste, mas outra oportunidade, a gente volta sem nuvens. Tem que conferir antes a previsão do tempo. Antes de chegar ao mirante, vamos passar na lanchonete para ir ao banheiro, comer alguma coisa e depois mostrar as imagens maravilhosas para vocês. Aqui nessa lanchonete para um ônibus turísticos e tem uma fonte aqui com peixinhos, muito linda. Chegamos ao mirante. Está ventando muito hoje, a imagem está linda, muito sol, céu azul, não tem nuvem nem neblina. Agora vamos botar um cantinho para fazer nosso vídeo, nossa selfie e mostrar a vocês. A sensação é mesmo maravilhosa, tem muita vegetação, o som do vento batendo nas folhas, o céu azul, esse solzinho de inverno, muito fresquinho. Está maravilhoso, ficaria aqui a manhã toda só fazendo um vídeo para vocês. Mas a gente tem que ir embora, voltar para a vitória e eu espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe um comentário, vocês já visitaram a Serra dos Órgãos em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E fique com Deus, um grande abraço. Boa e mais! Tua luz brilhou Teu amor transformando meu coração Em cada passo Em cada passo Em cada jornada Além das montanhas Em cada você guardado Eu tenho Jeg allocando Minhas Minhas